Good morning, students! How are you today? Are you fine? Great! Students, my name is teacher Jessica e nós vamos iniciar mais uma English lesson. Yes, mais uma aula de inglês. So, please, open your English books at page 24. Página 24, 24. Na aula passada, nós aprendemos um novo conteúdo. Um conteúdo que a teacher sabe que vocês gostam muito de falar sobre isso. Yes, it's true? Yes, teacher, is it true? The toys. Do you remember? Toys. Quem são mesmo os toys? Vocês podem relembrar para a teacher? Quem são os toys? Toys. Exactly, são os brinquedos. Nós aprendemos na aula passada como dizer o nome de alguns toys. Não é verdade? Yes. Vamos repetir mais uma vez então essa palavra. Toys. Toys. A teacher trouxe hoje eles em uma figura, em um pôster, para que vocês possam vê-los, tá? E repetir novamente o nome de cada um. Tem alguns aqui que são diferentes. Então, estão preparados para aprender o nome dos toys? Quero saber se vocês têm algum desses que estão aqui. Ok? So, let's go. Então, vamos aqui. Em cima temos a palavra toys. Toys. Vamos observar que tem um boy e uma girl. Eles estão brincando. They are playing with the toys. Eles estão brincando com os toys. Então, vamos conhecer os toys que eles têm. Ó. Temos aqui. Bike. Repeat. Bike. Plane. Plane. Do you have a plane? Você tem um aviãozinho? Plane. Video game. Video game. Ball. 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 Esse aqui estava na aula passada, não é? Kite. 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 Esse também aprendemos na aula passada. Kite. É a pipa. Doll. Doll. Que é a boneca. Teddy bear. Repeat, students. Teddy bear. Que é o ursinho de pelúcia. Car. Car. Yo-yo. Yo-yo. Do you remember? No. Na aula passada não tinha também o yo-yo. Vocês já viram o yo-yo? I love yo-yos. Quando eu era criança, a teacher gostava muito de brincar com eles. Eles são pequenininhos e dá pra gente fazer um monte de coisa com eles, girando. Skateboard. Esse não. Esse eu tenho um pouco de medo. Skateboard. Repeat. Do you have a skateboard? Vocês têm um skateboard? E por último, puzzle. Puzzle. Que a teacher também ensinou na aula passada. Então, vamos relembrar. Bike. Plane. Ball. Doll. Repeat. Kite. Yo-yo. Car. Teddy bear. Puzzle. Esses são os toys, então, que nós aprendemos. Hoje, a teacher ficou pensativa na aula passada. Eu queria muito saber qual deve ser o toy que os meus alunos mais gostam. Qual será os toys que vocês mais gostam de brincar? Exemplo. Eu, quando eu tinha os meus toys, que agora eu não tenho mais, o meu favorito era bike. Yes. Bike. And you. Qual é o seu favorite toy? Qual é o seu brinquedo favorito? Certo. Você já sabe dizer qual é ele, não é? Mas você sabe como é que pergunta pra alguém qual é o brinquedo favorito dela? Vamos aprender, então, com a teacher. Como é que pergunta qual o seu brinquedo favorito? Certo? Então, vamos olhar aqui pro board que a teacher escreveu bem aqui, ó. Vamos repetir cada pedacinho pra depois a gente poder falar a frase toda de uma vez só. Então, what's... repeat. What's your favorite toy? What's your favorite toy? Conseguiram falar cada pedacinho? Agora vamos tentar juntar e formar a frase. Quero ouvir todo mundo. Everybody. What's your favorite toy? Excelente! Teacher, e se alguém me perguntar... What's your favorite toy? O que que eu vou dizer? Você vai dizer o nome do seu favorite toy, que é isso que a teacher quer saber. Então, você vai dizer... It's a bike. It's a bike. Or... It's a doll. It's a ball. It's a kite. What's your favorite toy, students? Agora que vocês já sabem qual era o da teacher, a teacher quer saber o de vocês. What's your favorite toy? Pronto. Mas, como não tem como eu ouvir da minha casa, eu vou pedir pra vocês fazerem isso como atividade de hoje, tá? Primeiro, vocês vão completar a tarefinha da page 24, página 24, que é pra vocês encontrarem os toys que tá aí nesse desenho, que tá meio cheio de linhas. Você vai descobrir quais são os toys que tá aí, vai pintá-los. E a for, que é a última questão, diz assim... John wants to ride a bike. Help him to get it. O John está tentando andar de bike, mas ele não está encontrando. Então, você vai levar o John até a bike dele, ok? Quando você terminar, que é bem facinho essa tarefinha, você vai pegar o seu notebook, o seu caderno e você vai fazer o cabeçalho bonitinho, nome da escola, nome da teacher, seu nome completo, a data, e aí você vai escrever lá em cima, what's your favorite toy? Essa frase que a teacher explicou pra vocês, tá? What's your favorite toy? Depois, embaixo, você vai fazer um lindo desenho do seu favorite toy, do seu brinquedo favorito, pintar, tá? Bem grande, bem bonito, que é pra mim saber qual é. E aí, você vai enviar pra teacher. Combinado, então? Ok. Então, vou esperar pra mim saber qual é o seu favorite toy também. So, students, this is our lesson for today. Thank you so much for watching. Muito obrigada por assistir, tá? Estudem o nome dos toys, tá? Quero ver todo mundo craque falando os nomes dos toys. E até a próxima aula. Goodbye.